Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em tentar Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cragoso Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cragoso Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Se o vício não mata Saudade mata Fica com cachaça E o vídeo de CDs Italu Yuri SM Produções Tamo junto rapaz Portal do Arrocha Tô tão mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu rolar Se eu virar cragoso Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cragoso Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Se você acha que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar com esse teu corpo Acertou Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou Acertou na mosca Bebê Pensa que vai ter de mão Beijada o meu coração Acertou na mosca Acertou na mosca Se acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca Bebê Bebê Pensa que vai ter de mão Beijada o meu coração Acertou na mosca A mosca A bebê Portão do Arrocha Toca a rianva Ah, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis Ah, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair E mais você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não é assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca Sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Que cê dava na cama Nenhum DJ toca Se estou com S de saudade Cheio de balada na cama Cheio de balada na cidade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca Sua voz falando que me ama Sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca Que cê dava na cama Sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Que cê dava na cama Que cê dava na cama Eu vi você pegando o meu celular Pra ver com quem eu falava E eu te pergunto o porquê De todas essas confianças Como você não notou Que eu só quero com você Se eu quisesse outras Não estaria aqui Talvez com essa canção Eu faça você entender Que nada e nem ninguém Me faz mais feliz Que você Que você É a dificuldade que tá junto A nossa cama pega fogo Pense num beijo gostoso Pense num beijo gostoso Nós dois incomodando Os vizinhos e vindo da cara Do povo E volta pro beijo gostoso Pense num beijo gostoso É que quando a gente tá junto A nossa cama pega fogo Pense num beijo gostoso Pense num beijo gostoso Nós dois incomodando Os vizinhos e vindo da cara Do povo E volta pro beijo gostoso Pense num beijo gostoso Eu vi você pegando o meu celular Pra ver com quem eu falava Eu te pergunto o porquê De toda essa desconfiança Como você não notou Que eu só quero com você Se eu quisesse outras Não estaria aqui Talvez com essa canção Eu faço a luz e brinde Que na lei nem ninguém Me faz mais feliz Que você Que você É que quando a gente tá junto A nossa cama pega fogo Pense num beijo gostoso Pense num beijo gostoso Nós dois incomodando Os vizinhos e vindo da cara Do povo E volta pro beijo gostoso Pense num beijo gostoso É que quando a gente tá junto a nossa cama pega fogo Pense num beijo gostoso, pense num beijo gostoso Nós dois incomodando os vizinhos e rindo da cara do povo E volta pra um beijo gostoso, pense num beijo gostoso Era se você soubesse Que eu te quero e já tem um tempo que eu vivo assim Todo dia ela está o guiando E até meus amigos já estão shippando e você não percebe E as nossas iniciais vão virar hashtags E alô, arroba, se eu te marcar você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar E alô, arroba, se eu te marcar você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, né tu gosta? Marcelo, eu vou tô com certeza David e Gustavo, você desse Segue mais se lisado, bebê Portal do Arrocha Júlia Era se você soubesse Que eu te quero e já tem um tempo que eu vivo assim Todo dia ela está o guiando E até meus amigos já estão shippando e você não percebe Que as nossas iniciais vão virar hashtags E alô, arroba, se eu te marcar você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar E alô, arroba, se eu te marcar você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Bonitão Produções, Eventos, Tonho Produções Meu empresário estorra Toca, gruvinho Isso é Cristian Lins Sei que você não ama mais ninguém Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 O que eu gosto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo E na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível E pra cantar comigo meu parceiro top da balada Chega pra cá César Silva Deixa comigo meu parceiro Cristian Lins É sucesso, vem com o top, vem com o top Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo Não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Valeu meu parceiro César Silva, muito obrigado Chama que é nóis bebê Tamo junto Cristian, sucesso, vem com o top Alô Del Brando, gravações, meu parceirarinho Restaurante, sabor, seja em pano Tá querendo que eu volte a ser seu Ligando pro porteiro pra saber de mim Eu acho que é melhor você ficar na tua De sombra na minha vida eu não tô afim Pare de correr atrás do que perdeu Se um dia eu te amei meu coração já te esqueceu Te varri do meu passado E ainda esterilizei com álcool Você é uma gatinha, mas é sem futuro E a prata do mundo E a prata do mundo Você é uma gatinha, mas é sem futuro E a prata do mundo E a prata do mundo Tá querendo que eu volte a ser seu Ligando pro porteiro pra saber de mim Eu acho que é melhor você ficar na tua De sombra na minha vida eu não tô afim Pare de correr atrás do que perdeu Se um dia eu te amei meu coração já te esqueceu Te varri do meu passado E ainda esterilizei com álcool Você é uma gatinha, mas é sem futuro E a prata do mundo E a prata do mundo Você é uma gatinha, mas é sem futuro E a prata do mundo E a prata do mundo Você é uma gatinha, mas é sem futuro E a prata do mundo E a prata do mundo Você é uma gatinha, mas é sem futuro E a prata do mundo E a prata do mundo Alô meu parceiro, Ratão Barroso Farmácia do Trabalhador São Rafael Ganhou produções, bonitão, produções e eventos Só que isso aí Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Tô mandando mensagem, você não responde mais o celular Minha rua atravessa de lado só pra poder não me olhar No barfígio que não me viu, sua atitude é infantil O erro foi dos dois, eu assumi o que eu fiz e você não assumiu Tô postando o TNT pra você não esquecer da gente Todo dia na semana uma fotinha diferente Baby vem cá e não demora Sabe o que eu desejo agora? Desejo que você tropece e caia no meu beijo Desejo que quando se deite lembre do meu cheiro E só comigo você sente prazer na sua cama É orgulhosa desse jeito, mas sei que me ama Desejo que você tropece e caia no meu beijo Desejo que quando se deite lembre do meu cheiro E só comigo você sente prazer na sua cama É orgulhosa desse jeito, mas sei que me ama Sei que me ama Tô mandando mensagem, você não responde mais no celular Na rua, através de lá, só pra poder não me olhar Tô afim de um que não me viu, sua atitude é infantil O erro foi dos dois, eu assumo o que eu fiz e cê não assumiu Tô postando o TBT pra você não esquecer da gente Todo dia na semana, uma fotinha diferente Baby, vem cá e não demora Sabe o que eu desejo agora? Desejo que você tropece, caia no meu beijo Desejo que quando se deite, lembre do meu cheiro E só comigo você sente prazer na sua cama É orgulhosa desse jeito, mas sei que me ama Desejo que você tropece, caia no meu beijo Desejo que quando se deite, lembre do meu cheiro E só comigo você sente prazer na sua cama É orgulhosa desse jeito, mas sei que me ama Desejo que você tropece, caia no meu beijo Desejo que quando se deite, lembre do meu cheiro E só comigo você sente prazer na sua cama É orgulhosa desse jeito, mas sei que me ama Sei que me ama Açaí outro sabor, Hugo Cortes Loja Acredistão, a loja do mais estilizado, bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir E com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com você em mim Marcelinho, ponto, como cê desse? David e Gustavo, cê desse? Pede cê desse, rapaz Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim Com você em mim E quando der saudade vou dormir E com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com você em mim E com você em mim E com você em mim Com você em mim E tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo É Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para desistir Chegar e se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra mulher Supera De homem pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para desistir Chegar e se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra mulher Supera De homem pra mulher Supera Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Alô meu parceiro Júlio Grifo e divulgações P.T.P.D. Farmácia do trabalho Adução Rafaels A melhor estado Bebê Qualquer caramba que eu vejo Da janela do meu quarto Penso que é você Estacionando o carro Ou pode ser só o vizinho Aqui da frente Mas minha garagem Tá torcendo pra ser diferente Vai que nessa história De ficar sozinha Você não aguentou Vai que cê resolveu Descontar a saudade No acelerador Quando lembrou Que na sua cama Você dormia bem Só que na minha Você nem dormia Viver por um sinal Buzinando pro povo É que a saudade Dói no peito Mas que a muda Dói no bolso Que na sua cama Você dormia bem Só que na minha Você nem dormia Viver por um sinal Buzinando pro povo É que a saudade Dói no peito Mas que a muda Dói no bolso Mala divulgações Neto Costa Boteco do Invocado Alô minha parceira Erika Produtor Estourado Tamo junto Rapaz Vai que nessa história De ficar sozinha Você não aguentou É que cê resolveu Descontar a saudade No acelerador Quando lembrou Que na sua cama Você dormia bem Só que na minha Você nem dormia Viver por um sinal Buzinando pro povo É que a saudade Dói no peito Mas que a muda Dói no bolso Que na sua cama Você dormia bem Só que na minha Você nem dormia Viver por um sinal Buzinando pro povo É que a saudade Dói no peito Mas que a muda Dói no bolso Você é Cristian Lins, bebê Repertório novo ao vivo Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo Não encaixava Aquele seu segundo carro Era bacana Só que ele era ruim de cama Você vai rodar Ir e voltar Tenta, tenta Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o teu espaço E sabe o que eu acho Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome Me fodei Lucas Lanches Luan, açaí, tops, aju Respeito, ponto, xenão Meu parceiro, passarinho Tamo junto, rapaz Você vai rodar Ir e voltar Tenta, tenta Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o teu espaço E sabe o que eu acho Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for ser No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a terra E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trapo o cadáver morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso da sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso da sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que nascer e dar de volta Danilo, farmacêutico, pena, estúdio Filho de produções, meu produtor estourado, bebê Do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trapo o cadáver morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda ir embora Sur preso da sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda ir embora Sur preso da sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que nascer e dar de volta Um abraço para os granfinos e toda a galera do Urbano Madruginha Dream, a mais querida do estado, bebê Era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos nosso ninho Se eu saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Do nosso amor Para sempre Vou lembrar E no meu sonho mais bonito Te encontrar E você no meu pensamento Vai ficar E pro meu sonho de amor Não acabar E você deve estar Com medo de contar E que o seu amor Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingi Nada senti Na hora de amar Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma Entregue em suas mãos E quero dizer E que ninguém no mundo Todo mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça o que fez E que te faça o que fez Te engana Te engana E vai aprender A viver A viver e dar valor no amor De quem te ama E volta E volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo E volta, volta, vai E da nossa felicidade Nos amamos Você sabe E como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Pra continuar A minha vida assim E se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim E se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim A minha vida assim É a uma vida assim A minha vida assim É a uma vida assim Eu sei o que ouço É aonzata